Tem muito reforço no radar do Flamengo e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho da possibilidade de três reforços pintarem no time do Flamengo. Tem gente sendo oferecida, tem gente aí que pode o Flamengo buscar a contratação e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes faz o seguinte, já deixa o teu like no vídeo que ajuda demais na divulgação do conteúdo. O YouTube pega esse vídeo e manda pra mais flamenguistas, então deixa o teu like no vídeo que é fundamental pra divulgar esse conteúdo aqui. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho dessas possibilidades de mercado do time do Flamengo. Bom, eu vou começar aqui por um cara que foi oferecido ao time do Flamengo, que de certa forma interessou, mas que o negócio é meio inviável por um motivo até curioso. Que é o Ad Víncula, lateral direito da seleção peruana que joga no Raio Valecano, um jogador muito interessante pra qualquer time aqui da América do Sul. Um lateral direito de muita força, muita velocidade, cairia muito bem no time do Flamengo, mas que tem um grande porém. O jogador foi oferecido, é um jogador que interessaria tecnicamente pro time do Flamengo, mas tem um grande problema. Que é o fato dele ser peruano e isso faz com que o Flamengo tivesse dois laterais direitos que tem aí a possibilidade de serem convocados pra suas seleções e não poderem defender o Flamengo. O Brasil não para em data FIFA, então o Isla seria convocado pra seleção do Chile e o Ad Víncula pra seleção do Peru. E aí o Flamengo ficaria sem lateral direito, pelo menos não com os dois principais laterais direitos. O Flamengo até olha lateral direito no mercado, mas um jogador que é convocado pra sua seleção complica um pouco pro Flamengo. Porque daí poderia perder dois jogadores na mesma posição, isso é muito ruim. Então por isso o Flamengo não levou adiante a possibilidade de contratar o Ad Víncula. O outro jogador oferecido, também gringo, é o Duvan Vergara. É um jogador do América de Cali e da Colômbia, é um jogador que já foi especulado em vários times do futebol brasileiro, Atlético Mineiro, Inter, Grêmio. É um jogador que atua muito bem pela ponta esquerda, mas também pode jogar ali como meio atacante, atraso atacante, pode jogar pelo outro lado também. Um jogador muito interessante que também interessou. Só que o problema é que querem 5 milhões de dólares pelo jogador. Um valor muito alto, um jogador de 24 anos de idade, que até tem poder de revenda, é um jogador habilidoso, interessante. Não é um valor tão absurdo assim pela qualidade do atleta. Só que o Flamengo já tem muito bom jogador que atua nessas posições. Então gastar 5 milhões de dólares por jogador, que é bom, mas que provavelmente chegaria no Flamengo e seria reserva, talvez não faça tanto sentido, né? Tempos de pandemia e tudo mais, não vai valer a pena fazer todo esse investimento num jogador que provavelmente chegando no time do Flamengo, pelo menos o status dele, é de reserva. Não é melhor para os jogadores que o Flamengo já tem no seu elenco. Então é um jogador que não faz muito sentido para o Flamengo fazer todo esse investimento. É um bom jogador, agregaria, mas seria reserva e o valor é muito alto por um reserva. E o outro jogador, esse que o Flamengo foi dar uma olhada, é o Lucas Torreira, jogador do Uruguai, jogador da Seleção Uruguai, jogador que pertence, tem os direitos vinculados ao Arsenal, porém está emprestado no time do Atlético de Madrid, volante, 25 anos de idade, que quer voltar a jogar no futebol sul-americano. A preferência, ali, fala-se do Boca, que já estaria interessado no jogador, mas o Al trouxe a informação que o Flamengo foi buscar mais informações sobre a possibilidade de fechar com esse volante uruguaio, que é um bom jogador, muito interessante, acho que seria titular ou chegaria para brigar por titularidade no time do Flamengo, mas não é um negócio tão fácil assim, né? Tem contrato com o Arsenal até 2023 e é um jogador que custou 30 milhões de euros para o time do Arsenal, então não é um jogador muito fácil de ser negociado. É um ótimo jogador, agregaria muito, mas não é uma negociação fácil e ainda não existe negociação. O Flamengo só fez uma consulta, foi buscar informações sobre a possibilidade de fechar a contratação do jogador. Ainda não existe negociação, mas fica aqui, é um bom jogador que, sem dúvida, seria um baita jogador para o time do Flamengo, cresceria ainda mais o nível do elenco do Flamengo, que já é muito bom. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham das três possibilidades, faz sentido a posição do Flamengo ou não faz? Deixa o seu comentário aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que você vai receber os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha, tem vídeo aqui todos os dias, dois vídeos por dia, teve muito vídeo de Flamengo já aqui, vai ter muito mais, então te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações que você vai receber os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha. Eu sou o Dila, te agradeço muito por ter assistido até aqui, muito obrigado, até o próximo, um salve e tchau, tchau!